O novo programa Mais Médicos deve ser lançado na próxima semana. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é a Ellen Vilela. Boa tarde, Ellen. Oi, Alexandre. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Alexandre, o anúncio foi feito, né, e a confirmação foi... ...integrantes do governo chamam a nova versão de Mais Saúde para os brasileiros. Mas ainda não há data específica para o lançamento do programa e nem a divulgação de novas regras. O novo modelo, nesse novo modelo, o programa, ele vai validar apenas os diplomas de brasileiros formados no exterior. Leal? Muito obrigado, Ellen. E o grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, que estuda a proposta de reforma tributária, já definiu data para apresentar um relatório de consenso. Ana Paula Lemos, boa tarde. Quando isso vai ocorrer? Boa tarde para você também, Alexandre. Boa tarde a todos. A apresentação foi agendada para o dia 11 de abril e vai ser um texto preliminar desse relatório, que será votado pelos deputados federais. Em reunião realizada ontem, o grupo de trabalho alinhou 11 pontos de convergência que vão integrar a lista de consenso. Entre eles, está a criação do chamado Imposto de Valor Agregado, o IVA. Nesta modalidade, que tem apoio amplo, há uma simplificação dos bens de consumo, com o imposto voltado para os estados, distrito federal e municípios e outro nacional. A alíquota sobre o IVA deve girar em torno de 25%, mas há divergências quanto à aplicação do percentual a todos os setores. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também se reuniu com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo para debater sobre o assunto que tem causado polêmica. É com você, Alexandre. Obrigado, Ana Paula. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, informou que o governo federal manteve um programa secreto entre 2018 e 2021 com o objetivo de monitorar os celulares da população do país. Segundo o órgão, o contrato do programa teve início em 26 de dezembro de 2018 e foi encerrado em 8 de maio de 2021. A ferramenta não está mais em uso desde então. O deputado federal Alexandre Ramagem, que foi diretor da ABIN, no governo passado, também confirmou a existência do programa, mas negou qualquer tipo de irregularidade relacionada à ferramenta. Disse ainda que ela foi adquirida antes do governo Bolsonaro. A finalidade do projeto, que não tem previsão legal, não foi informada. O preço do aluguel subiu três vezes mais do que a inflação em um ano. Os dados, quem detalha para a gente é a Débora Pérez. Débora, boa tarde. De quanto foi essa alta? Oi, Alexandre. Muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham no JP Agora. Essa alta está vendo representada em 17,05% só nos últimos 12 meses. Essa variação apresenta mais de três vezes superior à inflação oficial do mesmo período, que subiu 5,6%. Os dados foram divulgados hoje pelo índice FIP-ZAP, que acompanha o movimento dos preços de locação em 25 cidades brasileiras. O resultado anual do índice é o maior desde dezembro de 2011. Com esse movimento, o preço médio do aluguel de imóveis residenciais alcançou R$ 37,71 por metro quadrado. Entre as 11 capitais monitoradas pelo índice, as maiores variações foram em Florianópolis, Goiânia, Curitiba e em Belo Horizonte. A cidade de São Paulo continua com o preço médio de locação residencial mais elevado do país, custando R$ 46,41 por metro quadrado. Alexandre, é com você. Obrigado, Débora. Termina aqui esta edição do JP Agora. Eu volto às 3h25 da tarde com mais informações para você. Tchau, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho